21, moda-me, dá-boa-cash Nigga, shopping, get a fire, revenge Psycho people, cara, feio, on the back Rap tranquil, já vou com splash Escala, 400 tiros de pé Bomba black, passa de 0 a 10 Bitch, mesma, veio a mila, nem trash Há esses shots, chamam-me preta de neve Cospa na cara, white hottings e portas Com uma só bala, toma até dispara Com as torres na mala, andas chapamente Sina, ataca, língua, agarra, salta, salta Enquanto tu falas, homens gritam Liga, 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 fucking siga Vibra, mana, parta, senzala X, X, estuga, rosa, propala Calm down, sit down, look around, way now Just get them out Porque eu tenho assinatura nessa big crown People vê beef, lado alto, tão underground Fake bitch, vende a cara tipo leilão Sick flow, tenho as cordas pra te ouvir o lão Essa mina samba no bolso dos niggas, chic, bounce Quero um zé pequeno, diga, tudo a change down I don't fuck around, não Eu tive o primeiro instinto em 2013 2014, estou voar por fora da excesso 2015, vou correr até que aleijar os pés 2016, eu estou expressar tudo o que estava preso 2017, fez, mulli one 2018, eu já estou a cheirar o podium, momma, shuddy run Manipulo esse game, mulli gum Em 2019, estou a matá-o 21, 21 21, 21 Bitches no game vão ser number one 21, 21 O teu lugar é no 21 21, 21 Quando eu chego, eu não me run Vocês sabem que eu sou only one Eu sou mais savage que o 21 21, 21 Bitches no game vão ser number one 21, 21 O teu lugar é no 21 21, 21 Quando eu chego, eu não me run Vocês sabem que eu sou only one Eu sou mais savage que o 21 Querem vir com esquemas, eu dou-lhe os problemas Dormem no meu nome, acordam de muletas Faz feitiçeria pra acabar com lendas Nigga, eu vim partir muros sem ferramentas Nado em várias praias, vejo boi de vendas Quando eu estiver na trend, é só uma encomenda Pra acertar a baliza, às vezes é só defesa Hipócritas da paz, eu cuspo com violência Bando de capetas, bando de capetas Luxos, bitches, cenas, tirei-vos as penas Não comam o cérebro pra aguentar a cabeça Só pisa essa merda, hoes igual a doenças Escala de arrebenta pra benta, então senta-te às lenta Se já pensas em concorrência Atrás da peruga, medo tipo Norbert Não ajuda a arrebenta, é pintar nos incêndios Só que não percebem, sou um naz Guy, Larry Hill, that thing, sinto cordão, Billy Cow Skill na veia, tipo Lil' Kim, bitch, imortal A cada barra e jump off, cada cerebral Desses haters, não papo, não me engasgo com a espinha Desses haters, drug life, beef life, cega life Tão uma carreira, devil's rock, motherfucker, nem com milhas na carteira É porque eu estou a chegar com a fresh flow, mana Niggas ouvem ficam tipo cash flow, mana Young lady, transformar o fast flow em cash flow Estou a manter adultos na crash, grow up, I'm the best, so what? Aqui é sombra Nanny up on this beat, é show Brandy orton, na beat, é show Com boas com media pros meus bitches, slow Isso é 21, eles dizem 21, 21 Bitches no game vão ser number one 21, 21 O teu lugar é no 21 21, 21 Quando eu chego, but eu não me run Vocês sabem que eu sou only one Eu sou mais savage que o 21 21, 21 Bitches no game vão ser na bawa 21, 21 O teu lugar é no 21 21, 21 Quando eu chego, but eu não me run Vocês sabem que eu sou only one Eu sou mais savage que o 21 21, 21 Bitches no game vão ser number one 21, 21 O teu lugar é no 21 21, 21 Quando eu chego, but eu não me run Vocês sabem que eu sou only one Eu sou mais savage que o 21